Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos pedir a todos para sermos bastante sintéticos, por razões que todos sabem do dia de hoje, e portanto vamos a isto. Há dois projetos de resolução, como já foi dito, o projeto de resolução apresentado pelo Partido Ministro e o projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, por causa de um problema que se arrasta há algum tempo, e por isso é que pedimos a vinda da Sra. Presidente do Iru, o problema que se arrasta, como sabem, e já lá estivemos, esta Comissão já esteve lá, nomeadamente em Guimarães e noutros sítios, a falar com os moradores que estão com este problema, o problema que se arrasta é pessoas que estão com dívidas grandes de pagamentos de renda apoiada, dívidas decorrentes de, enfim, incapacidade de pagamento, mas também o aumento que foi feito dos valores de renda, e em cima disso, o ter-se mantido em vigor o artigo do Código Civil, que obriga, quando há atraso de pagamento, 50% de demora, isto criou situações muito aflitivas, conflitos, litígios em tribunal, dificuldades grandes. Nós, em relação ao anterior Presidente do Iru, chamámos-lhe cá para saber qual era a intenção dele nesta matéria, o que nos disse é que não podia fazer nada, que estivesse fora da lei, mas que não era a intenção do Iru despejar as pessoas, a verdade é que as pessoas se mantiveram gosteadas. Portanto, as iniciativas foram apresentadas, houve até uma petição sobre o mesmo assunto, e, Sr. Presidente do Iru, pedimos-lhe para cá vir, para dizer que sabemos que pegou no dossiê, que sobre isto tem, enfim, já trabalho feito, e que o Iru tem coisas para nos dizer, e nós achámos que antes de tomarmos uma decisão, devíamos ouvir a Sra. Presidente do Iru, para sabermos então com que linhas é que nos vamos coser nesta matéria. Obrigado. Obrigado.